Música Olá amigos do portal tvprefeito.com Nós estamos em frente ao Hospital do Olho Júlio Canos de Brito que está comemorando hoje o seu segundo aniversário Segundo aniversário de muitas realizações Muitas cirurgias, milhares de atendimentos foram feitos E o prefeito Washington Reis, hoje pela manhã, a partir das 3 horas da manhã já esteve aqui no hospital com a participação de vários vereadores de várias autoridades, comemorando o sucesso do Hospital do Olho E esse sucesso vai ser comemorado hoje com 400 cirurgias de catarata batendo recorde mundial Agradecer a Deus, porque o Papai Senhor revelou no nosso coração a necessidade de uma obra como esta E é uma obra surpreendente Inimaginável a gente pensar que a população estava tão abandonada na área de oftalmologia E a gente ouvindo o povo na nossa casa identificando a demanda Mas hoje nós estamos aí há dois anos trabalhando Natal, Ano Novo, Carnaval, feriados, sábados e domingos E a gente vê que todo dia lotado e vindo gente de tudo quanto é lado de todas as regiões, interior do estado, região metropolitana do Rio própria cidade do Rio de Janeiro, Baixada e de outras cidades de outros estados Então nós só temos que agradecer a Deus O Governo Federal enxergou aqui, o Ministro da Saúde esteve aqui no mês de dezembro No dia 30 de novembro O Governo do Estado, o secretário tem sido presente aqui com a gente Essas parcerias tem propiciado a gente poder fazer tudo isso com muita qualidade Com uma quantidade enorme Fazendo em grande escala, sem perder a qualidade Porque nós temos os melhores profissionais da oftalmologia do Rio de Janeiro Hoje os médicos que trabalham aqui A maioria deles trabalham nos planos de saúde mais caros do país Então hoje nós oferecemos aqui, hoje mesmo, 400 cirurgias de catarata Tudo lente inglesa, a mesma que a rainha da Inglaterra usa Nós não trabalhamos aqui com nada de baixa qualidade Sempre pensando no melhor Sempre pensando em propiciar uma cirurgia E o cidadão não precisar de voltar para refazê-la Então tudo isso é responsabilidade É temor a Deus, é respeito ao ser humano Essa é a filosofia do nosso governo Prefeito, com essa cirurgia que está acontecendo desde 3 horas da manhã aqui O município do Caxias pode bater o recorde de cirurgia de catarata Hoje, nesse sábado aqui, na comemoração do segundo aniversário, né prefeito? É verdade, hoje nós estamos aí sendo fiscalizados pela equipe do Guinness Book O livro do recorde E quem sabe o Duque de Caxias vai desabrochar para o mundo Como recorde mundial em cirurgias de catarata em um único dia Então está na mão de Deus, se Deus permitir, nós vamos festejar e comemorar Vereadora Rosa Fernandes, um prazer muito grande sendo recebida aqui em Duque de Caxias No Hospital do Olho, que hoje está comemorando dois anos Você que é amiga do prefeito Washington Reis Que bacana receber você aqui na cidade Gostaria que você conversa um pouquinho sobre o aniversário dos dois anos do Hospital do Olho É um prazer estar aqui, aliás, eu não sou só amiga do prefeito Washington Reis Eu sou fã, porque é preciso ter muita competência É preciso ser gestor para poder utilizar o dinheiro público em favor do povo Essa é a melhor forma de gerir o recurso da cidade Rio de Janeiro não conseguiu ter o mesmo sucesso que teve Caxias Rio de Janeiro é uma cidade hoje em caos por conta da saúde Caxias, a cada dia, recebe população de todas as cidades Ele não se limitou a atender o público morador de Caxias Ele abriu as portas para atender o Estado inteiro E é dessa maneira que a gente está conseguindo dar dignidade a uma parcela da população Que não consegue há anos uma cirurgia de catarata, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro E vem para cá para fazer na cidade de Caxias Eu só poderia estar aqui nessa comemoração de dois anos de aniversário do Hospital do Olho Para agradecer, para dizer o quanto eu sou fã desse trabalho O quanto eu admiro os profissionais dessa unidade que atuam com carinho Não é só fazer a cirurgia, é acolher É acolher com dignidade, é acolher com respeito E é exatamente por conta de tudo isso que eu saí da cidade do Rio de Janeiro Vim para a cidade de Caxias para dizer ao prefeito o meu muito obrigado pelo trabalho Pela seriedade, pela competência Eu não sei qual é o milagre que ele faz, mas ele é um abençoado